Fala povo lindo e abençoado, tudo bem com vocês? Glória a Deus, espero que vocês estejam bem para a glória de Deus, espero que realmente vocês estejam debaixo da presença, debaixo da unção do Espírito Santo e hoje eu quero trazer um assunto, continuando né, essa nossa série desse fundamento sobrenatural que é a oração em línguas, quero trazer para você hoje um assunto e um fundamento, uma revelação que vai transformar a tua vida, oração em línguas e a voz do Espírito Santo, oração em línguas e a voz do Espírito Santo, para isso eu quero falar para vocês antes da gente abrir o texto aqui, quero falar para vocês há anos atrás, quando eu fui batizado no Espírito Santo, se você quer saber quando eu fui, como foi essa experiência, você clicar aí na nossa lista e você vai ver um texto né, ou vou colocar aqui no card, ou no final do vídeo aí, esse link para você ver, né, conhecer esse testemunho que vai edificar a tua fé, sobre quando eu fui batizado no Espírito Santo. E a partir daquele momento, né, que eu tive o batismo com o Espírito Santo e a manifestação do dom de línguas, eu comecei a orar em línguas, né, não de maneira que eu oro hoje, né, mais conscientemente, com mais consciência, com mais entendimento e desfrutando de um resultado maior. Mas eu orava em línguas, bastante tempo, eu lembro que eu levava minha noiva para a casa dela, né, a pé, e ela morava mais ou menos uns 40 minutos andando, é, se a gente andar devagar, leva uns 40 minutos por aí andando da casa dela até a minha casa e nesse caminho eu vinha orando em línguas, vinha orando, 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 orando em línguas, falando em línguas com o Senhor, sem saber, né, o que eu estava fazendo. Mas uma das coisas que hoje eu entendo que ali, né, nessa prática, né, eu senti essa inspiração de falar em línguas, eu vi que essa prática me levou a uma sensibilidade espiritual acerca da voz do Espírito de Deus, né, e aí eu também acredito que tem a ver um pouco com o chamado meu profético. Então, eu entendi isso. E nessa, nessa, nesse vídeo hoje eu quero que você entenda algo que é poderoso para você aprender, né, a ouvir a voz de Deus, discernir a voz do Espírito, conhecer a voz do Senhor, saber, né, lidar com as direções de Deus. Então, eu quero que você abra comigo aqui, ó, ou você leia comigo aqui, esse texto aqui, ó, está em Judas, né, Epístola de Judas, ó, Epístola de Judas 1, 20, Judas 1, 20, diz assim, Edifiquem-se, porém amados, na Santíssima Fé que vos tem, orando no Espírito Santo. Nessa tradução aqui é na NVI, né, nova versão internacional, e eu coloquei a segunda versão aqui, ó, vós, porém amados, edificando-vos na vossa fé Santíssima, orando no Espírito Santo, né, ao meio da revista atualizada. Glória a Deus. E o segundo texto a gente volta também, ó, vamos já ler aqui, né, Romanos 8, 16, que diz o quê? O próprio Espírito testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa primeira versão é NVI, tá? E a versão revista atualizada diz assim, ó, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Glória a Deus. O que isso quer dizer, igreja, querido? Que primeiro Judas está dando uma direção, né, está trazendo uma direção para o povo, né, para a igreja do Senhor, né, essa epístola nós chamamos de epístola universal, ou seja, que é para todos os crentes. Ele fala sobre esse fundamento, né, de orar para a gente guardar a nossa Santíssima fé, edificando, né, no Espírito, né? E a palavra que Judas está usando, eu vou ler aqui na minha Strong também, olha que interessante, né? Que coisa poderosa. Ajuda a João 20, né? Vós, porém, amados, né, edificando-vos na vossa fé Santíssima, orando no Espírito. E esse texto aqui, o contexto vai falar dos escarnecedores, vai falar das pessoas que, né, são corrompidas com suas próprias paixões. Vai falar dos falsos profetas, dos falsos mestres, né? Esse aqui ele fala sobre, né, o contexto fala sobre perseverança, sobre aqueles que têm se levantado como falsos ensinadores. Você vai ver esse contexto aqui, Judas está dando um alerta, né? Está trazendo uma advertência para a igreja e está trazendo uma direção também de como se precaver das falsas doutrinas, do falso ensino. Como saber que as coisas são de Deus? Somente, irmãos, os que são guiados pelo Espírito de Deus. Somos filhos de Deus. Então, a verdade, se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus. Nós temos que conhecer a Bíblia e conhecer também o Espírito de Deus. Não basta só conhecer as escrituras historicamente. Temos que conhecer as escrituras espiritualmente. E das escrituras absorver o poder que há nelas. E o Espírito do Senhor transforma, né, habilita a palavra escrita com poder e autoridade para mudar nossas vidas. Então, você vai ver aqui que ele está falando assim, né, para a gente orar. Todo o tempo, na minha versão, ele diz todo o tempo no Espírito. Orando no Espírito. E edificando-vos. Essa palavra edificar aqui no grego é ipioi kodomeo. É ipioi kodom. Nossa, que difícil, hein? Que seria opoi kodomeo. Significa construir. Né, construir algo sobre algo, né? A ideia de construir sobre algo, né? Ou seja, quando você ora em línguas, você está criando um fundamento, né? Uma estrutura dentro do seu Espírito para que as verdades de Deus se assentem. Para que as verdades de Deus se assentem, você pode construir, né? E deve construir esses fundamentos, né? Essas estruturas. Esses alicerces, né? Orando no Espírito. Imagine como se você quer construir algo. Para você construir uma casa, você precisa de sapata. Você precisa de fundamento. Para depois você colocar as colunas e depois fazer o fechamento com as paredes. Então, isso é antes da coluna, antes das paredes. Você precisa ter o fundamento para quê? Para que aquele peso se assente sobre esse fundamento e fique ali. Porque os princípios de Deus, os fundamentos de Deus não são pesados. Mas eles são impossíveis da gente manifestar ele de forma física, de forma carnal. Então, nós precisamos de um fundamento espiritual. E esse fundamento, ele é consolidado, ele é feito, segundo está escrito aqui em Judas 1, 20, através da oração em línguas. A oração em línguas vai criar em você esse fundamento, amém? Criar esse local seguro para que as verdades de Deus, para que as verdades da palavra, para que as verdades do Espírito de Deus venham sobre você, né? Começa a falar e você já começa a ficar cheio. Porque é o Espírito comunicando ao seu Espírito. Aí você vai entender, testificando ao seu Espírito. Dando testemunho ao seu Espírito, que é ele falando. Então, lembra lá atrás? Vou voltar. Eu, né? Orava. Nesse período em línguas, orava na minha casa em línguas. Só que eu não tinha o quê? O entendimento do que eu estava fazendo. Mas essa prática me levou a ficar mais sensível à voz do Espírito Santo. Mais sensível a essa direção do Espírito Santo. E é como se você estivesse alinhando o seu radar, alinhando a sua bússola. É como se você estivesse ali com aqueles rádios antigos, sabe? Que você vai rodando ali, aquele botão vai rodando, buscando a estação, né? Acho que é um transistor, aquilo ali. Você vai buscando, 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 buscando. Até alinhar a estação, hoje é diferente, né? Hoje é digital. Mas no meu tempo, né? Tinha muitos desses rádios. A gente tinha que mudar a antena de lado. Colocar um bombril. E, né? Ajeitando até que a voz do locutor ficasse perfeita. Então, Então, eu quero que você... Amém, Espírito Santo. Ô, Senhor, eu falo, abre o coração para esse ensino. Abre o seu entendimento agora para o que o Senhor vai falar. À medida que você começa a orar em línguas, agora você está entendendo um fundamento. Vai criar em você uma estrutura. E essa estrutura vai fazer com que os princípios de Deus, as verdades de Deus, tenham um local para permanecer na tua vida. Por isso que muitas pessoas elas ouvem os fundamentos, ouvem os princípios, mas não conseguem colocar em prática. Ou se colocam em prática, elas param no processo. Porque não teve um fundamento. Ela não tem ali ainda um ambiente espiritual. Um ambiente espiritual para tal, para que aquele fundamento permaneça. E essa palavra aqui também, assim, ó, é orando, né? Você vai orando, o Espírito vai dando essa construção. Também tem uma ideia de criar e dar espaço. Amém? Criar e dar espaço para o Espírito. Para essas verdades estabelecidas. Glória a Deus. Então, esse fundamento foi fazendo o quê? Com que essa essa percepção da voz do Senhor, do nosso coração, do nosso Espírito, fica a ser mais clara. Vou voltar de novo o texto de Romanos para você entender de novo. Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Sensibilidade. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, quando você ouvir a voz de Deus, quando Deus comunicar com você, o Espírito do Senhor fazer essa comunicação, haverá um testemunho, uma testificação. Amém? No seu Espírito. E você vai ter certeza que é o Senhor falando com você. E isso não só através do testemunho interior, ou chamam de visão interna, percepção interna, discernimento interno. Não vai ser só um pensamento que vai surgir na sua cabeça. Vai ser algo muito mais poderoso, muito mais real, muito mais inteligível para você. Entendeu? Aqui, que nem aqui, eu estou falando com você. Você está sentindo o Espírito. Isso é um testemunho. O Espírito está testemunhando ao seu Espírito que essa palavra, essa doutrina que esse ensinamento é dele. A oração em línguas, é a oração em línguas pessoal, como chave de edificação pessoal, vai te levar para esse lugar, te reconhecer a vossa Senhor e aprender a ser guiado pelo Senhor. Por isso que muita gente bate, muita gente critica, muita gente usa até errado o dom para se mostrar, às vezes para mostrar uma espiritualidade maior. e aí não funciona. Ele não entendeu o fundamento, não entendeu o propósito. O propósito é edificar a nossa fé para a palavra de Deus, para os fundamentos de Deus. E o Espírito, então, vai testificar o nosso Espírito, vai dar testemunho ao nosso Espírito que nós somos filhos que nós somos filhos de Deus. Ou seja, que é Ele falando que é o Pai falando. Então, eu falo para você, não pare de orar em línguas como uma linguagem de oração. Não pare de orar em línguas como uma linguagem de oração. Vá para o seu quarto, feche, e ore no Espírito, adore no Espírito, cante no Espírito, venha e se alegre no Espírito. E na igreja? Na igreja você pode também, mas sem causar muito escândalo, porque senão vai criar um ambiente não muito legal. Amém? Você pode orar na igreja também. Dependendo da sua igreja, se é uma igreja mais aberta para os dons espirituais, você deve. Agora, se é uma igreja mais fechada, não acredita, igrejas que não acreditam no dom, que usam de maneira errada. Mas você pode continuar usando, criando essa linguagem, criando em você essa linguagem de oração no seu quarto, no seu ambiente secreto. Bom, que Deus abençoe a tua vida. E também quero deixar para você aqui, tantos livros, tantas coisas, meus irmãos. Está na promoção o meu livro, Rio de Fogo, agora está em e-book. Aqui embaixo eu vou deixar para você o link para você comprar esse livro. E também peço para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, comentar sobre essa maravilha, como está a tua vida com Deus, comenta, sempre respondo os comentários, tá bom? Comenta porque dá trabalho fazer um vídeo como esse, com essa qualidade, trazendo textos, trazendo artes para vocês. Então, quero deixar para vocês aqui o meu livro, mais de 500 copias vendidas no Brasil e no mundo. E agora em PDF está alcançando mais gente ainda, então se você quiser adquirir, está na promoção baratinho, não vai comprar nenhum almoço, falou desse livro, não vai pagar nenhum almoço para hoje. Então vai estar aqui embaixo a descrição e o acesso e também quero deixar para vocês também o retiro profético nosso que vai ter nesses dias é o retiro profético até transbordar, tá bom? É sobrenatural, é poderoso, se você quiser estar sabendo vai ser dia 9, 10 e 11 de agosto, retiro profético até transbordar. vai ser sobrenatural vários pastores, amigos, convidados, profetas, homens de Deus vão trazer realmente poder e autoridade para a tua vida e levar vocês a uma nova dimensão em Deus, tá bom? Abençoe, glória a Deus, glória a Deus, a paz, shalom, shalom.